Quem diria que vicia a virar Reprende tudo que me fez amar Tentos caminhos temos pra trilhar E só um deles pode encaminhar Sorteio, levanta a mão aí, quem tá com o papelzinho sorteio aí do relógio O Lucas Shopping disponibilizou 52 senhas Pra distribuir um relógio aí pra vocês, mano Fora isso, vai ter um relógio pra cada campeão aí, tá ligado? A dupla Vai ter kit da Smoking pros campeões também, tá ligado, mano? Kit da Tsunami Vai ter meia da Storms E, mano, vai ter uma camiseta do Alex do Grajão também, certo, mano? Então uma salva de palmas pra essas pessoas aí que ajudam o corre aí, mano De verdade, tá ligado? Lembrando, familiar Semana que vem Continua a arrecadação de agasalhos, mano Hoje, mano, foi um exemplo aí de atitude, mano A gente viu várias molecada que trouxer roupa aqui, tá ligado, mano? A causa continua E, mano, temos aqui, mano, uns 20 cobertores, tá ligado, mano? Mas quase 100 pares aí de tênis infantil, mano Com papete, mano Então, mano, a molecada vai estar vestindo os boots aí, mano O bagulho vai ser foda O pessoal da rua aí vai estar sendo coberto, mano Tá ligado? Vamos fazer a sua parte aí, mano Tá ligado? Semana que vem Espero vocês aí com alguma peça pra poder ajudar E no nosso Instagram A gente vai divulgar o dia que a gente vai fazer a distribuição Então, mano, vocês que querem participar, mano E com a gente lá na rua Nós vai pro Centrão de São Paulo, tá ligado? Então, o dia que vocês quiserem com a gente lá pro Centrão, mano A gente vai avisar A gente se reúne E vai todo mundo junto fazer a entrega, tá ligado, mano? Que aí vai ser mó da hora E é isso, mano Grande final Tá ligado? Temos aí só MC Monstro E o que a gente quer ver nesses moleques é rima de qualidade E nós quer ver o bicho pegar aqui Então Quem quer ver uma final muito louca Joga a mão pra cima Então quer dizer que tem a mão abaixada e não quer ver, né? Vão 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 Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu quero ver, quero ver 3D E o que vai escolher 3D Ah, ah Vai matar ou vai Tipo assim, ó Aí Magneto na moral, rima, você não consome Você não me mata, você só mata a fome Aí presta atenção que eu animo o baile E por vir com essa camisa, vê se pares com freestyle Ei Aê Pô, tá matando a fome, então não tem viagem Então você concorda que matar fome é a maior vantagem Então Você tem que entender se cria Mil vezes minha barriga cheia do que minha mente vazia Você tem fome de folhinha, eu sei vagabundo Mas agora que o cut voltou, você volta pro posto de segundo Aê Falando nisso, você já trinca Se o papo é segundo, eu tô te matando nos 30 Não entendo o seu discurso de ódio Primeiro e segundo, ah, você nem chega no pódio Aí Esse é o retorno É o mata-fome em MC fraco que só me chama de conto Presta atenção, da minha frente sai Já se você chegar no pódio, a porra do pódio cai Aê Presta atenção, seu vagabundo Sem essa de competição, te mata em um segundo Em um segundo, não, cê tá errado Eu vou ficar segundo Se correr no máximo, fica empatado Aê Cê tá ligado então Se vai falar de pódio, é que é pesado o prêmio em premiação O prêmio em premiação Sem maldade, esse é o pretérito Primeira vez do lado bom Eu ganho medalha de honra ao mérito Sabe por quê? Você é um escroto Primeira vez que eu vou ganhar medalha no sentido bom Matando o filho dos outros Oh, só que hoje cê se encerra Ficar com a sua medalha morrer como homem é o prêmio da guerra Aê Hoje cê se fode Acabo com você e só de deboche ainda agasta o seu bigode Palmas pra esse primeiro round da grande final Eita bexiga Vamos lá Barulho para as rimas de Magneto e Reféu Cante Salvador 1 a 0 Magneto e Reféu Quem terminou começa, acertou Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Senão acabou a casulina Entendeu? Nada a ver Nada a ver Vai Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, vai virar o beat, mano Oxi Calma Ó, ó, ó Ó, 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 ó Ó, nós estamos no pont de ossinhos mais desacreditado Não sei se lembra de Olimpiada, você ficou errado Cê tem que entender que eu vou improvisado Eu tu não pode pôr isso errado, é o maior golpe de estado Vou recomendo meu prêmio da guerra, deixa eu te falar Mas você é baleia, você vai ser o prêmio do mar Até porque você tá ligado, truta, olha só Refelde, você e eu tenho dó Cê é uma fraude, essa seria boa Se eu não tivesse falado isso no primeiro round Eu já me chamei de baleia, tudo nosso Cê me chama de gordo e só eu que não posso? Você vai morrer, essa aqui é a trajetória Enquanto o meu prêmio é viver pra contar história Fechou? Passou má, o típico de MC que se ataca pro outro não atacar Viver pra contar história não, cê errou no momento Cê vai ficar vivo no Play Store, mas só pra pagar de exemplo Então, cê tem que entender Porque se te matar, você não aprende, tá vivo que é pra render Presta atenção, ô seu otário Você é baleia mesmo, mas isso daqui não é o seu aquário Moro, presta atenção, não se queixe Agora eu vi onde cê gastou os peixes Você falou merda agora e aí perdeu seu plano Isso não é o meu aquário, mas é o meu oceano Ô, cê vira meu fã Isso é pra acabar contigo, hoje é flow de javan Eu fico de exemplo mesmo, sou exemplo pros meus amigos Tô rimando e não roubando, sou exemplo a ser seguido Fechou? E você é um fudido, sou exemplo mesmo em todos os bairros que é escondido Terceiro! 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 Rapaz! E aí? Sensor, esse aqui é o meu sensor de terceiro, e aí? Não te perguntei nada Mas eu tô te perguntando Os caras já tiram hipopar, cê é cego? Não, mas eu tô perguntando pro sensor Pra mim não deu terceiro, mano Mas o meu outro eu falou que deu Vixe! Vamos lá, joga a mão pra cima! Joga a mão pra cima nessa porra! É o oceano mesmo, você é um idiota Mas eu não sou pacífico e hoje te indico pra derrota Moro, presta atenção que é cadência E vai tentar na hora também com eficiência Então fique pacífico mesmo e se concentra Vixe, é meu de demor, amor Tu tá salgado e cê não entra Então, cê tá ligado, é um conselho Perdeu a rima, chama a mão, Zézio, abre o ar vermelho Eu te uso, você nem me se quem der antes fosse Tá salgado pra nós ganhar porque cê tá loucão de doce Fechou? Esse é o dom Só que o cantinho salvador rimando É bom, mas não é bombom Cê tá doidão de doce, sua mente é maluca Então, tipo crioulo, tá bom ou quer mais açúcar? Oh, só que cê sabe quem é cuzão Rimando agora é muita informação É tipo crioulo, só que eu sou o cante Então MPP é Cícero, na sua derrota é açúcar ou adoçante? Aê, cê tá lá, atenção, que esse papo torto Olha o seu plom, é do mar morto? É pra falar de adoçante na moral Amigo, cê é um pedreiro, minha boca Construção é zero cal Aê, cê tá ligado, nego, cê não minta Sua rima já tá fraca e sua pichazão tá sentida Vou te bater no mano, tá ligado, é rima assassina Falou de açúcar, cê especialista em branca fina Fechou, aqui é sem ironia É que nós é assassina, sangue frio, zero caloria Pô, nessa batida Quem é um filho, sou um exemplo seu Não sabe nada da minha vida Até porque esse é o tormento Eu prefiro açúcar, minha glicose é o dobro do seu talento Palmas pra esse round, pra essa batalha e um toco Tá porra De verdade, mano, a vibe desse último round foi sinistra, pô Cê é louco, imagina se todo round fosse assim, mano Imagina, véi Cê é louco, mano Obrigado, mano Uma salva de palmas pra vocês que estão aqui hoje, tá ligado Hoje é um dia que a gente vai voltar feliz pra casa Porque a gente trabalhou pouco, véi Porque a gente não precisou pedir muito pra vocês Vocês já fizeram um bagulho acontecer, tá ligado Tem dia que a gente fica igual louco aqui pedindo, mandigando, vibe, véi Hoje teve de sobra, mano, gratidão Aê Vamo lá Quem começou foi eles? Budunha Barulho Parazim Magicante Salvador Reféu Imagnato Ixi, se nem os caras querem pedir mão, você tá aqui no pedido Ah tá, peraí Peraí, mano Vamo confirmar novamente, véi Quer pedir mão? Quero Então vai Mãos pra Cante e Salvador Quem gostou das rimas de Cante e Salvador? Mãos pra Reféu Imagnato Cante e Salvador Cante e Salvador, campeões Dá de seus 140 e molinha Eu acho que é 148 É isso aí, porra Freestyle dos campeões Lembrando que o relógio só vai ser sorteado depois do freestyle do campeão Então fiquem aqui Cante e Salvador Obrigado.